E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu joguei o próximo lançamento da Grock, o Nida Velir, e esse vídeo vai ser o gameplay dele com o Luiz Francisco da Grock, o Pedrão, apoiador do canal, e o Suami, grande brother aqui do Rio de Janeiro, designer. A gente jogou pra conhecer e ver qual é. Mas antes disso, deixa eu falar uma parada rápida pra vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E lembrando que assim que você se inscreve, você faz parte do grupo do canal no WhatsApp pra gente poder bater papo e participa de sorteios mensais. Tem desconto em loja, bolsa da Turnus, um monte de coisa legal. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távulas Games, uma loja virtual que vai despachar pra todo o Brasil. Você pode ir lá comprar, que a Marcia embrulha com carinho e despacha pra você. A Turnus, que faz as camisas iradas que o Aftermath usa, a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, imprimindo um monte de jogo bacanudo pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aqui no joinha da confiança, compartilha pra gente na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Você vai escolher, você tem essas moedas aí que no começo vai de 0 a 5, tá? 0, 2, 3, 4, 5. E você vai escolher uma pra pôr em cada taverna. Quem tiver a maior naquela taverna vai ser o primeiro a escolher. Então vai ser o primeiro da fila a escolher, certo? Entendi. E isso é em segredo? Isso, todo mundo vai colocar fechado, tá? Se tiver empate, aí do lado do seu nome de usuário, você tá vendo que tem uma pedra que tem uns números? Sim, sim. Quem tiver empatado, quem tiver essa maior pedra, tem o desempate. Entendi. Só que tem uma coisa, depois que resolver esse desempate, você vai trocar de pedra com aquela pessoa. Aí você vai passar a ter a maior. Ah, tá. Tudo fica na mamata pra sempre, não. Isso. Tá certo. Bom, vocês reparam que tem três tavernas, mas sobram duas moedas, correto? Uhum. Essas duas moedas que sobram, você vai trocar o maior número delas que sobrou por uma moeda do Tesouro Real ali. Então, por exemplo, se você colocar a 3, a 4 e a 5, vai ficar a 0 e a 2. Uhum. E aí você trocaria a 2 pela soma 2. Então, no caso, não tem nada ali, você não ia trocar nada. Mas vamos supor que você use a 0, a 2 e a 3 e deixe a 4 e a 5 pra trás. Uhum. Aí você vai trocar a sua 5, que é a maior, pela 9. Uhum. Beleza? Entendi. Entendi. Aí, como que funciona o jogo? O jogo é bem simples. É só dando esse bid, dando upgrade nas suas moedas e criando o seu exército. Existem 5 guildas. A primeira, que é a do ferreiro, que é essa roxa, você vai ver que tem uma tabela do lado. 3, 7, 12, 18, 25, etc. Beleza? Basicamente, quanto mais cartas você vai pondo, você vai alinhando e vai te dando a sua pontuação naquela guilda. Entendi. A verde, que é a dos caçadores, é exponencial. 1 é 1, 2 é 4, 3 é 9, 4 é 16, etc. Também tem a tabelinha colinha do lado. A terceira coluna, azul clara, é a dos exploradores. É a mais fácil, é só somar os valores. Antes a dos mineiros tem a dos guerreiros, que é assim, você vai somar o valor pra ver quem tem a maioria. Quem tiver a maioria, no final, você vai somar a sua maior moeda e vai ganhar aquilo como ponto. Então, se eu tiver, sei lá, 15 e no final você tiver uma moeda de 25, você vai pontuar 40 pontos no guerreiro. Beleza? Entendi. A do mineiro, ela é um pouquinho diferente. Você vai somar os valores e multiplicar pelo total de rank. Quando você completar uma linha, deve ter um traçado, você vai poder pegar, escolher um herói. O herói tá lá, ali no canto esquerdo, tem uma cartinha que tem uma de cada ícone. A de cima são os heróis, aí o de baixo é o que tem isso. O de baixo, ela é, entre a era 1 e a era 2, a gente vai ver quem tem a maioria de cada um e ele vai ganhar aquele bônus. Quem tiver a maioria daquilo, ganha essas cartas de bônus. Beleza. Basicamente isso, eu acho. Eu acho que dá pra já começar pra vocês sentirem. Você tem que ir jogando e dando upgrade na sua moeda. O jogo é rapidão aqui. É, o jogo é bem rápido mesmo. Beleza, então tem que dar um lance agora aqui. Quando você ganha a fileira, tu leva tudo dela? Não, você vai escolher uma das cartas. Você tá dando bid pela prioridade de escolher primeiro. Entendi. Confirmei. Só falta o pedranço. Caraca, eu tô sabendo jogar legal, né? Eu fui no cara que jogou todas as moedas. Todas as três moedas. Ó, o Suami e o Dof, eles empataram. Uhum. Só que o Suami tinha o três, aí ele vai ter a propriedade e aí depois eles vão trocar esse três com o dois. Entendi. Você deve recrutar um anel. Esse upgrade da moeda é fundamental. Se tu é obrigado a ofertar pelo menos uma moeda, não é isso? Isso. E a zero você nunca dá upgrade nela, tá? Entendi. Ele pede pra ofertar sempre pras três, né? Eu não tenho a opção de não ofertar. Ele botaria. Eu sempre tenho que botar três moedas. Sempre. Sempre. O Suami tá quase pegando um herói, já. Hum. Quem convidou, hein? Por que ele tá quase pegando um herói? Porque ele falta só um verde e um roxo. Ah, entendi. É, o... Não, eu também, então. Só falta um azul e um amarelo pra mim. Isso, isso. Ah, ele não é tão sinistro. Recrutar um. Pô, o Suami já tem um lourozinho ali. O cara já jogou já a parada, mané. Já vem cheio das maldades, já preparado. Vale nada, mané. Ah, tem um detalhe que eu não falei. Que é o seguinte. É, você tem que ficar meio que também olhando pras moedas, porque você vê que algumas moedas só tem uma. E se você, se a sua soma bater uma moeda que não tem lá, aí você tem que pegar a moeda abaixo. Entendi, entendi. Entendi. Deixa eu até conferir aqui que eu acho que é isso mesmo. Ah, não, de valor mais alto, desculpa. Você pega uma acima, se não tiver a moeda que você... Uma acima, beleza, beleza. Vamos embora, sem medo. Vamos pra cima. E aí? Quando tu pega um herói... Hum, o que que tem? Não, ele fala que ele me liberou pra pegar um herói. Os cinzas, eles dão um ponto de vitória maior, é isso? É, os Dwargs são os irmãos. E é um set collection. Você vai ver que eles dão ponto pra caramba. E aí quanto mais irmãos você tiver, mais pontos você ganha. Eles são todos de dar pontos direto com alguma coisa. Tirando o... Tem um que dá uma moeda ali, eu acho, que eu não me lembro. Mais sete numa moeda. Você vai somar mais sete numa moeda. E a Astrid, você soma o valor da sua moeda mais alta no ponto de ação total. Entendi. Só que você não acelera. Às vezes vale a pena pegar um herói que você fecha outro combo. Depois pra puxar outro herói, entendeu? Hum. Hum. Qual foi o meu anúncio favorito? Cara, seria Trikerium se a gente não tivesse jogado. Mas o Glass Road, a estrada do vidro lá, pra mim é o anúncio mais maneiro, que é um dos jogos que eu queria jogar, que eu quero conhecer. Mas o Trikerium é o nome da noite. Não sei bem que agora eu tô vendo aqui, é o The Higher Coin, The Higher Value Available em The Royal Treasure. Ah, eu não lembro. Agora eu tô na dúvida se é a maior ou menor, quando eu não tenho moeda. Teria que assistir aqui. Não, a gente vai ver aqui. A gente faz o VAR daqui a pouco aqui. Daqui a pouco aparece o VAR aqui. Mas até é bom pra deixar isso mais claro. No manual é um português. Agora é a minha chance aqui de pegar um Herói. Luiz, se tu puder me passar um drive, um link com a arte em boa qualidade deles pra mim, eu ficaria agradecido. Agradecido só pra fazer a capa da informação que eu vou dar aqui no Instagram. Das capas? Isso, da capa e da logo da Grock também, porque eu acho que a logo antiga que eu tenho tua tá em baixa qualidade. Beleza, beleza. Então me passa um drive aí só pra eu pegar aqui. Ó, o Suami ele puxou duas maiorias, eu peguei uma e você e o Dolph não pegou nenhum. Porque ele tava empatado. Suami, pró player, campeão mundial. Me dá velho. Já até trocou o zero dele por um três, ó lá. Porra, eu sou o terceiro pique, não é possível. Tá, eu sou o terceiro pique, mas... Puxou outro Herói, não é? Prazer, não é? Deve escolher uma moeda pra transformar. Não pode transformar o zero, né? Isso. O único que conseguiu foi o Sami porque ele teve a maioria dos caçadores. Uhum. Ficou a sobra, né? Fazer o quê? Caralho, eu peguei o 8, tinha que pegar o 9. Puf, a boca pra caralho. Não sei porquê que eu fiz isso. Olhei pra um, cliquei no outro. Essa pra de transformar as moedas é muito maneiro. É muito maneiro mesmo. É uma outra parada pro jogo, assim, bem legal. Que maneiro. E é simples, né? É simples, rápido. Simples, simples. Que funcione. Já tem dois irmãos, hein? Olha lá. 40 pontos. Subiu, assumiu a primeira colocação. Tem que alguém tem que puxar esses irmãos, hein? Vambora, vamos atrás. Tô com raivinha. Triste que a Grock não botou data. Cara, triste é se a gente não tivesse nem jogo pra comprar em loja, cara. Porra, cara. Que tristeza é essa, cara? Porra. Que tristeza é essa que vocês têm no coração, cara? Que não tem data? Hum. O jogo já tá aí anunciado, já vai vindo, já sabe. assim, caraca, não vou precisar aprender inglês. Não vou precisar comprar no exterior. Pô, você tá triste ainda, cara. Caraca, é muito triste pra ler dessas molequinhas. Foda-se. Ah, meu irmão, relaxa aí, cara. Curte. Vocês estão parecendo eu quando viajo. Eu viajo querendo voltar pra casa. Relaxa, curte a parada aí. Você deve escolher onde colocar Trude. Não entendi. Por que a Trude, ela entra em algum lugar? Isso. Você coloca na coluna da sua escolha. Ela nunca pode ser coberta. Mas ela pode trigar outro Hero. Uhum. Não, jogo bem maneiro mesmo, Marquinhos. Agora é a dúvida, hein? Puxa o Herói. Pega o Moeda. Bem maneiro mesmo, Marquinhos. Tem que puxar o Herói, né? Caraca geral. Metendo várias pontuações boladas. É, tem mais um turno só, tá? Uhum. Léo, conheça. Eu não sei porquê. Eu já gravei o Tricerion, o gameplay e nunca coloquei ele no ar. Só tem o review dele lá no canal no YouTube. Eu já deveria ter colocado ele. Para a hora da verdade. É, não tem muito ponto de correr, não. As moedas no final pontuam alguma coisa, né? Ah, você soma todas elas e são pontos. Maneiro, maneiro. Entendi. Do gameplay do Tricerion. Não, já tá gravado, cara. Quem se demora, acho que dá até para assistir pelo voz aí da Twitch nos 60 dias. Foi uma live da Fiel que a gente fez. Foi uma live da Fiel que nós fizemos. Ui, tá todo mundo chegando perto. Garotinho, tinha que ter colocado em outro lugar para poder fazer, para o mundo fechar uma. Mas, cara, o jogo é bem interessante. Bem maneirinho mesmo. Porra, pegou o que eu precisava. Mas eu vou editar, Léo. Eu vou deixar no YouTube para ficar registrado. Apertado. Muito bom. Muito bom. E se não se tu correr para pegar as fileiras, para pegar os heróis lá, é bem maneiro também. Ele faz você ter que diversificar, né? Uhum. Uh, sobrou o que eu queria, hein? Porra, viveu o sonho. Agora é só deitar aqui. O que eu vou pegar? Três aqui. O review, Léo, é mais jogo que tu vê o review do Tricerion. Eu tenho o review dele. Se eu não me engano, é o Henrique explicado as regras, então está bem explicado. E o que eu acho do jogo? Está lá. Ele aparece ali, ele aparece no meu top 10 jogos de alocação de trabalhadores. Ele é meu top 20 da vida. Ele aparece em vários lugares. Dá uma conferida aí que você vai saber sobre ele. Quem que está com 20 horas? Ó, o Tricerion já é o quinto vídeo mais visto nas últimas duas horas, hein? Obrigado, Grock. Trazendo de volta os conteúdos do Aftermath. É o vídeo de 8 de abril de 2019. Eu sou maceque aqui, mas amanhã não está nesse aqui mesmo. É bom, furra. Ah, eu esqueci. Eu tinha que descartar uma carta. Aí me fode, hein? Isso eu vi agora que jogaram fora e descartaram, né? Porque tem coisa que pede para você descartar uma carta de uma linha. É. Eu não li que tinha que descartar. Uhum. Aqui eu perco 5, aqui eu perco 6. Vamos nesse, né? Uhum. Agora o Swamy. O Pro Player. Vai fechar o jogo agora. Vai, vai. A puxada do herói. É. E as moedas dele estão altas. Ah, mas não deu. Pô, nem foi tão feio, não. Não. Caraca, aí. Ficou em segundo, Pedrão. Tira. É. Olha o som do problema. Aqueles irmãozinhos lá dão... É, dá uma pontuação maneira, cara. Cara, muito maneiro o jogo. Que gostoso, hein? Ele vai no máximo até 4, né? Isso, 2x4. 2x4. Desculpa, 2x5, 2x5. 2x5 já melhorou. 2x5, tu bota mais um brother ali pra fazer. Bem maneiro. Bem maneiro, Francisco. Bem maneiro mesmo, cara. Bem maneiro. Show de bola. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.